Música Atenção, a partir de agora, vem aí o show do Aglísio, com o apresentador mais animado do Brasil, Aglísio Costa. Música E aí meus amigos do Facebook e pessoal do Youtube, seja bem vindos ao canal show do Aglísio. Peço vocês para curtir nossa página, show do Aglísio, no Facebook, dá um joinha aí no vídeo, se você gostou. E é o seguinte, para mais um vídeo do show do Aglísio é o seguinte, hoje a gente vai falar de uma coisa que ninguém gosta de mostrar, ninguém gosta de ver as pessoas zoando, brincando com a gente, mas é o seguinte, vou falar da foto da identidade. Quando você tirou muita gente, eu não vou tirar a segunda via, foi lá, trocou a foto, né? Mas muita, mas muita gente mesmo não gosta de mostrar a foto da identidade. Vem comigo, vem a câmera, eu quero mostrar para vocês o seguinte, aqui a gente não tem vergonha não, né? Deixa eu mostrar para você a foto. Vai para você ver preto e branco, né? A foto do Aglísio Costa, ninguém gosta de mostrar a foto da identidade. Incrível, né? Hoje eu estou mais bonito, mais ajeitado, né? Com certeza. Você viu aí? Então, para você que tem vergonha da foto da sua identidade, tem vergonha da sua cidade que você nasceu, né? Que você andava de carro de boi, de bicicleta, a pé, não faça isso, isso é muito besteira, viu? É o seguinte, o bom é você saber que você veio de uma origem e continua naquela origem, né? Até hoje, porém, com qualidades melhores de vida, financeira, né? Mudou a foto, colocou a foto colorida, né? O Aglísio Costa ainda está aqui com a primeira identidade que eu tirei com a foto preto e branco, né? Parece que eu coloco uma cuia aqui, uma bacia no meu cabelo, minha mãe que cortou. Mas está bom, está vendo aí, não tenha vergonha da sua foto, não tenha vergonha de você, né? Assim, eu estou mostrando esse vídeo, porque muita gente fica, ah, porque isso, aquilo, para com isso. Seja humilde, venha com a gente para o show do Aglísio. Curta nossa página no Facebook, muito obrigado e vem aí o próximo vídeo. Não saia da frequência, né? Ou vídeo que é um show na sua tela, o show do Aglísio Costa.